Solteiro sim, só se eu nunca, sempre tá caindo alguém dentro da minha boca Solteiro sim, sempre tá caindo alguém dentro da minha boca Antes não tá próximo, ninguém quer pra demorar Elas tão pegando todas e fazendo a filandar Não se tem mais compromisso, todos os querem aproveitar Ninguém tem nada com isso, hoje eu vou arrepiar Solteiro sim, só se eu nunca, sempre tá caindo alguém dentro da minha boca Solteiro sim, só se eu nunca, sempre tá caindo alguém dentro da minha boca O sinal tá sem perder, tá liberado, pegado O bailão tá animado, tá dançado e beijado Nessa pegação tá boa, é o meu moncego parado Vou curtir a noite toda até o dia ganhar Solteiro sim, só se eu nunca, sempre tá caindo alguém dentro da minha boca Solteiro sim, só se eu nunca, sempre tá caindo alguém dentro da minha boca Solteiro sim, só se eu nunca, sempre tá caindo alguém dentro da minha boca Solteiro sim, só se eu nunca, sempre tá caindo alguém dentro da minha boca Solteiro sim, só se eu nunca, sempre tá caindo alguém dentro da minha boca Solteiro sim, só se eu nunca, sempre tá caindo alguém dentro da minha boca Solteiro sim, só se eu nunca, sempre tá caindo alguém dentro da minha boca